Bom dia, Sombra. Sombra Filmes 24 Horas com você. Amigos do Sombra, uma das melhores linhas que esperam é o poder da brilha. A bolha brilha boa, preparem para estar presente fazendo a diferença. A bolha brilha boa, vamos lá. Me inspirei de desusão, desusão, vejo que eu nasci Preparando, continuando e faz-se sem aurora Me inspirei de desusão, desusão, vejo que eu nasci Me inspirei de pertinho e desensão, vejo que eu nasci Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.